No vídeo de hoje... Tzatziki. Tava colando. Você falou que o seu pão tem um detalhe diferente, né? Pros mais famintos comandosos. Num rolinho, né? Tipo um kebab. Meu nome de batismo é Stylianos Mucciab. E o carro-chefe aqui do restaurante é o Suvlaque. Fazer nossa cerimônia de quebra-pratos. E a história do quebra-prato? Dançar pelos cacos. Conta aí, André. Faltava audição. Ficava estranho. E aí, eu sou o Gustavo. E eu sou o Rafael. E nós somos do canal Comendo o Mundo. E hoje a gente veio aqui em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, no shopping do Bom Retiro, com um restaurante muito legal. Qual é, Rafa? É o prato grego, né? Não precisa nem falar que é um restaurante grego. Então, a culinária daqui é grega. O proprietário do restaurante, que é o Stelios, pelo nome já dá pra ver bastante essa base grega, né? Ele é filho de gregos. E eles têm aqui alguns pratos da culinária. Também tem a parte que eles vendem os pratos, prato mesmo, literalmente, pra quebrar, né? A gente sabe que tem isso na cultura grega. Mas depois da vinheta, a gente vai mostrar os pratos pra vocês. E explicar também um pouco mais dessa cultura. A gente tá roubando aqui, porque a gente já comeu uma entradinha, né? E tava muito boa. Mas vocês só vão saber depois da vinheta. E aí, bora comer? E antes de chegar aos nossos pratos principais, a gente já vai beliscar aqui esse pãozinho com tzatziki. Tzatziki, que é um prato bem comum na culinária grega. E é uma pasta de pepino com iogurte. Olha só que maravilha. A gente tá já morrendo de fome. Então, veio na hora certa essa pastinha. Esse prato, ele é bem tradicional também na Turquia, né? Ele também recebe outros nomes. Olha, o Rafael já vai provar. Vamos ver. Tá bom demais. O pão tem excelente, temperadinho. E o molho, ele é bem suave. Mas ele tem um azidinho assim, muito gostoso. Muito bom mesmo. Amei. E uma coisa legal é que aqui nessa região do Bom Retiro, hoje é o dia que a gente tá aqui. Domingo, tem muita coisa que não abre. Mas eles abrem, tanto pra delivery, pra retirada e presencialmente. Enquanto a gente tava aqui esperando nossos pratos, já passaram várias pessoas por aqui. Tanto pro delivery e também sentaram aqui. Então, é uma ótima opção. E o carro-chefe aqui do restaurante é o souvlak. Que é uma espécie de kebab, né? Grego. E é um lanche grego. E eles servem aqui. E eles dizem que o lanche equivale a uma refeição. Que o negócio é encorpado. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. E os souvlaks, eles são de vários tipos. Tem de frango, porco e falafel. E a base dele é pão pita, molho de iogurte grego, cebola roxa e muito amor, né? E eu tô olhando pra cima, gente. Eu tava colando. E a gente tá aqui agora com a Andréia. Que é responsável por preparar todas essas delícias. E ela vai explicar pra gente o que a gente vai comer hoje. Conta aí, Andréia. Então, aqui é o tzatziki. É o iogurte feito com pepino ralado, rio e alho. Tem pessoas que gostam de um alho mais acentuado. Mas aí eu vou controlando. Aqui vem a salada simples da Grécia. Que a gente bota cebola roxa, pepino, tomate. Carne de porco, de frango. Que a gente faz. Aqui é o pão pita feito por mim mesma. E batata frita. Você falou que o seu pão tem um detalhe diferente, né? Eu faço com iogurte. Provojai tá muito bom. Muito gostoso. Gostoso. Bem leve, né? E a batata frita. Esse prato é o mesmo suvlaque. Só que de uma forma que é merida porque é uma quantidade maior. Porque fica... Eu botava muito aqui. Então eu não fechava às vezes. Ficava feio. Ficava estranho. Então, aí tem uma herida. Entendi. Perfeito. E esse vida, sim. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que não pode deixar de ter pra quebrar no final. Certo. Obrigado. Eu que agradeço. Então, como ela disse, olha, eles têm essas duas versões. Eles fazem o suvlaque assim, num rolinho, né? Tipo um kebab. E esse aqui que é o prato mesmo. É ele aberto, né? Você pode escolher a opção que você mais deseja. Essa aqui fica um pouco mais farto, né? Com mais comida. Para os mais famintos, como dó. E agora que vocês já conheceram aí alguns pratos, a gente vai mostrar aqui o que a gente pediu exatamente no cardápio. Olha. Merida, que é o que a gente comeu no prato, tá? É R$29,00. E o suvlaque, aí tem a opção falafel, para quem é vegetariano, né? E tem o porco e frango, para as outras pessoas. R$23,00 e R$25,00. E o horário de funcionamento deles é de terça a domingo, de 11h às 15h. E agora eles vão quebrar o prato aqui, olha. Outros clientes que estão aqui, daqui a pouco é a nossa vez. Vamos ver. Aí ele, pensamento positivo. E estraçado. Daí eu vou contar. Um, dois, três. No três vocês jogam, tá? Um, dois, três. Bravo! Isso aí é! E agora a gente está aqui com o Stelius, que é o proprietário aqui do restaurante Prato Grego. E ele vai conversar com vocês um pouquinho, explicando a história. É sempre mais legal, né? Quando o restaurante tem toda uma história por trás, uma trajetória. E a deles é bem incrível. Eles são um casal. A André já foi embora. Agora, gente, já estão fechados aqui. E ele vai bater um papinho com a gente e falar um pouco para vocês da trajetória desse restaurante. Lembrando que Stelius é só o sobrenome dele, tá? Eu vou pedir para ele se apresentar. O nome dele é um pouquinho mais complicado. Beleza, tudo bom, pessoal? Meu nome de batismo é Stelianos Mucciades. O Stelius é o apelido e chamar de grego também, vou ficar bem feliz. Então, a nossa trajetória com a culinária vem um pouco do meu pai e da minha mãe, que eles tiveram um restaurante em Brasília, na construção de Brasília, na década de 60. O meu irmão foi nascido lá, eu nem era nascido ainda. Tiveram um pequeno restaurante grego lá. E depois de muitos anos, em 2016, eu comecei a resgatar isso fazendo a festa grega do Bom Retiro. Uma festa que a gente faz aqui na galeria, onde a gente tem o nosso prato grego. Já fizemos 20 edições, onde a gente tem música ao vivo, quebra de prato, dança, cultura, tem poesia, a culinária grega, que é pilotada pela Andréia, minha esposa, que é sergipana e que faz exatamente como é feito na Grécia, do jeito mais simples possível. Então, a gente fazendo as festas, nosso trabalho basicamente era material gráfico e as festas. Nosso escritório aqui era de festa e material gráfico. E na pandemia, como todos tiveram que se reinventar, nós também não fomos diferentes. Nós já vimos testando o suvlak para servir nas festas e resolvemos fazer um dia em julho de 2020, um festival do suvlak, do lanche grego aqui na galeria. Um lugar aberto, arejado. Fizemos o festival, graças a Deus, foi um sucesso, graças a Deus. Sobrou Coca-Cola, uma cerveja, umas carnes, uns pães. E resolvemos, eu e ela em comum acordo, fazer na segunda-feira. Fizemos na segunda, fizemos na terça, fizemos na quarta e completamos um ano assim, fazendo todos os dias. Com a fé de Deus, com muita perseverança, conhecendo muita gente, muita gente nos ajudou, nós somos abençoados, muita gente nos ajudando. Então, nós não temos nem tempo para falar, agradecer a todos. Mas a gente é muito feliz por causa disso e a gente recebe as pessoas com muito amor e muita alegria. Nós temos uma felicidade em fazer isso. Passado um ano agora, a gente servindo o nosso suvlak no prato, no pão de porco, de frango. Agora a gente tem o sabor faláfico para os veganos. Tem iogurte grego, tem café grego, tem as máscaras que a gente faz, tem os pratos para quebrar. Hoje a gente também fabrica os pratos. Então, hoje a gente está dando um passo a mais. A gente alugou uma loja aqui no primeiro andar para fazer a nossa cozinha, para poder servir pequenos pratos. Então, quando vocês estiverem aqui em São Paulo, venham aqui para o Bom Retiro. Além de fazer compras no bairro, que renovassem o guarda-roupa, sempre tem boas opções. Venham aqui no Shopping Bom Retiro, conhecer a gente. É uma galeria ampla, arejada, não tem aglomeração. A gente fica das 11 às 15 horas por enquanto. E nas redes sociais, você acha a gente, arroba Prato Grego. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos, saúde a todos. Um beijo. Obrigado. E agora eu e Rafael já estamos prontos aqui. Vamos fazer nossa cerimônia de quebra-pratos, que é bem tradicional aí na cultura grega. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre essa tradição e depois, de fato, vamos quebrar nossos pratos. Aqui a gente está com um prato de gesso. Hoje é a fabricação nossa, a fabricação própria. A gente anteriormente quebrava o prato de porcelana, só que ele dava muito problema, dava acidente, ele não voltava tão fácil para a natureza, ficava aquele no aterro. Então o prato de gesso é amigo da natureza. Não corta, não machuca a criançada, é mais leve e volta rapidamente a natureza. Ele dissolve ou a gente reaproveita também. E a história do quebra-prato, basicamente é o desapego ao material, para a gente comemorar a vida, celebrar. E no restaurante a gente conta a história também milenar, que a gente gostaria de ter na refeição os cinco sentidos. Então a gente tem a visão, tem o tato, tem o paladar, tem o olfato e faltava a audição. Então a gente quebra o prato. Obviamente não é o prato que a gente come que a gente quebra. Ele é feito especialmente. E agora esses dois aqui vão ser quebrados por vocês. Aí vai. Ó gente, só um detalhe, a parte de baixo do prato sempre para cima, tá? E agora a gente vai fazer. Vamos lá. Enquanto você falar, já. Um, dois, já. Eles dançam em cima do prato. Aqui as meninas dançando. Então aqui eu quebrando um prato. É uma pilha de prato para o amigo. E depois, olha, os cacos ficam aqui no chão. E tem várias festas, né? Tradições que você pode também dançar pelos cacos. Fica aí nossa super dança grega. Vai, Rafa, cadê sua dança grega? E além de comida grega, aqui também toca música grega. Então você entra mesmo na atmosfera aí da Grécia, para você esquecer um pouco de São Paulo e embarcar nessa culinária e nessa cultura. Outra coisa, em relação aos pratos que a gente quebra aqui, eles falaram para a gente que a primeira vez que você vem comer no restaurante, né? O prato para você quebrar é cortesia, tá? Então todo mundo que vem aqui pela primeira vez tem direito a quebrar o seu prato e desejar muito boa sorte. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa super dica de onde comer em São Paulo. Uma coisa muito legal, né? De São Paulo, que a gente adora vir para cá. Além de ter várias coisas que a gente já conhece. Sempre tem uma coisa, um cantinho para surpreender a gente, né? Essa opção de você ter comidas do mundo inteiro, gastronomia de vários países. Então hoje a gente veio aqui no restaurante grego para mostrar para vocês e foi maravilhoso. Gostou? Amei. Estava tudo maravilhoso. O atendimento, assim. Os dois são muito simpáticos. Contaram várias histórias para a gente e a comida estava sensacional. Refrescante a comida, né? Tinha aquela base de pepninho. O molho estava bem gostoso. E tudo perfeito mesmo. Eu também adorei. E o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de... Entendeu? Brincadeira, gente. Não falo grego, não. É para se inscrever. Vamos falar em bom português. Se inscrever no canal, tá? Que ajuda a gente. E deixar o like, por favor. E não esquece também de compartilhar com algum amigo seu. Sendo grego, não sendo grego, sendo paulista, sendo capixaba. É mais uma ótima opção aí para quem é de fora e vem visitar turisticamente. Ou para também quem já mora em São Paulo conhecer esse cantinho aqui que é o Prato Grego. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E tchau! Esperamos que vocês tenham gostado de devorar mais esse vídeo com a gente. Agora fique à vontade para escolher um desses vídeos incríveis. Tchau! 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 Tchau!